E começou hoje a Expo Mulher 2024, uma oportunidade para apoiar e reconhecer o talento e a criatividade das mulheres em diversos setores da sociedade. Um espaço destinado às mulheres empreendedoras de todo o Estado. Foi assim que foi planejada a primeira Expo Mulher promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado. A gente precisa estar fortalecendo essas mulheres. As mulheres têm muito poder, têm muita força e aqui ela está mostrando essa força que tem. As atividades serão realizadas durante todo o mês, mas o ponto alto das celebrações será nos dias 7 e 8 de março no Museu de Arte Moderna de Salvador, aqui no MAM. São mais de 40 estandes e 100 mulheres reunidas. Uma delas é a Baiana Jacarajé Dona Noelia. Afinal de contas, as Baianas Jacarajé são as primeiras mulheres negras e empreendedoras do nosso Estado. Eu tenho orgulho de ser filha de Baiana Jacarajé, que minha mãe trabalhou durante 50 anos com a Jacarajé, hoje falecida. E eu trago o legado de minha mãe, não de vender o Jacarajé, mas eu trago o legado de minha mãe de defender o Jacarajé e defender as Baianas Jacarajé. São produtos e serviços produzidos por mulheres com o objetivo de fortalecer a autonomia econômica do público feminino. Segmentos como cosméticos, vestuários, alimentação, artesanato, agricultura familiar, economia solidária, joias, cultura, literatura, além de ofertas e serviços, dentre outros. Eu estou aqui representando penteados. A feira é muito importante para a gente divulgar, principalmente o ramo de transistas, que a gente ficou muito tempo desvalorizada. Vem um grande crescimento, principalmente no carnaval, com a valorização do nosso serviço. O movimento das mulheres dentro das aldeias, onde essas mulheres têm as associações, onde essas mulheres procuram fazer os artesanatos e trazer um pouco da economia para dentro da sua casa. Ter uma feira, ter uma exposição para mulheres traz um grande valor para a pessoa da mulher, né? Então eu estou aqui como escritora, juntamente com minhas colegas escritoras também, para apresentar o potencial que nós temos, né? A Expo Mulher promete ser um marco nas celebrações da força, da diversidade e do empoderamento feminino. Amanhã tem um grande show que será realizado. É o Show Elas à Frente, que vai reunir diversas sambistas. É um momento importante? Com certeza, a expressão cultural, a intervenção cultural, a música expressa muito e contribui muito todo esse processo de organização das políticas, do enfrentamento, principalmente, às violências contra a mulher. Cresceu, filho de minha alma, para a pátria até fim.